Galera do WhatsApp, mais uma vez a gente aqui em Santa Fé A banda de música já tá por aqui, semana Municipal do Meio Ambiente Tá todo mundo por aqui E a gente tá ao vivo aqui pra Rádio Simão na Web Pra todo o Brasil e pra todo mundo Escutem a Rádio Simão na Web que a gente vai tá mandando todas as informações aí pra vocês, tá certo? Santa Fé, Sol do Exército Galera com certeza aí, todo mundo aqui daqui a pouco esperando os estudantes que chegam aí E todos os órgãos de segurança estão aqui Estadual, Municipal, Departamento de Trânsito Secretarias de Meio Ambiente Todas as secretarias da cidade do Crato E a gente vai mandar todas as informações pra Rádio Simão na Web Diretamente de Santa Fé, Crato, Ceará Todo mundo com certeza Por aqui Galera no Pula Pula Criançadas se divertindo é isso O Brasil é isso, galera É o Brasil que queremos, é isso, tá certo? Esse é o Brasil que queremos Todo mundo alegre, todo mundo feliz Todo mundo com certeza aqui feliz Uma felicidade total Rádio Simão na Web, bom dia Daqui a pouco a gente volta, valeu!